I got it Watch me Watch me I got it Watch me Para bolsa Não me amole Esse papo De emprego Tô sabendo Sou nessa Que eu quero Sossego 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 Olha a bola, se não me amole Com esse papo de emprego Não se tá vendo, não estou nessa Porque eu quero sossego Quero sossego, porque eu quero Sossego Quero sossego, porque eu quero Sossego Quero sossego Quero sossego Quero sossego Quero sossego